Alô, alô, cajazeira, estou chegando Romilu, Romilu do Moreno A galera chega pra cá, que é Romilu do Moreno Papai, o rei do pinceiro Quero ver a animação de vocês No bala, bala, chega pra cá No bala, 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 bala Give it to the pain, vem, vem No bala, 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 bala Give it to the pain, vem, vem E é açãozinha e só sozinha Daquele jeito soma e beijo Ai, meu Deus Que é azulzinha e gostosinha E na balada só bebem as menininhas E as novinhas só bebem balalaica E as novinhas só bebem balalaica Essa sonorização pastosa Chega pra cá galera linda da cajazeira Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as meninas bebem balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinhas bebem balalaica E é azulzinha e gostosinha Daquele jeito só bebem as menininhas Ai meu Deus E é azulzinha e gostosinha E na balada só bebem as menininhas Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as meninas bebem balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as meninas só bebem balalaica Vão mil no ar e não tá chegando Tá chegando Menino tá aí rambai Diego capeteiro pro nutrito Capeteiro é só choro menino Eles salam na guitarra Toca menino Toca menino Bora Rodriguinho Cadê as cachorras? Tô chegando hein Essa aqui tá no CD de Romildo Moreno CD novo tá saindo atualizado Papai o rei do piseio Eu desliguei meu celular Fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Peguei o meu cavalo E as novinhas dando o grito Só discutei O grito tá cheio Eu desliguei meu celular Fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Peguei o meu cavalo E as novinhas dando o grito Só escutei O grito do seu... Cachorro! E a mulher fazendo aquele alvoroço Cachorro! Era a mulher pra todo lado E eu correndo feito doido Cachorras! E era a mulher pra todo lado E rompiu do pac e nem todo Balanço pra papai O rei do piseiro sou eu Sou eu Tô chegando Galera de barreiras Tô chegando, tô chegando Eu desliguei meu celular Fui pra vaquejada Hoje a farra é diferenciada Peguei o meu cavalo E as novinhas dando o grito Só escutei O grito do seu... Eu desliguei meu celular Fui pra vaquejada Diferenciada Peguei o meu cavalo E as novinhas dando o grito Só escutei O grito do seu... Cachorras! E a mulher fazendo aquele alvoroço Cachorro! Pra todo lado E eu correndo feito doido Cachorro! E a mulher fazendo aquele alvoroço Cachorro! Era a mulher pra todo lado E eu correndo feito doido Acorde, papai! Galera, basta de The Low Descorda, abraçando E o Maradão Chegando, chegando Uou! Estouradinho Essa tá estourada no Facebook Mais um que vai tá no nosso CD Rodriguinho, mais um, Rodriguinho Fá! Camilo do Maradão Dança, gatinha O som da guitarrinha Dança, gatinha O som da guitarrinha Dança, gatinha Você vai aprender Eu trouxe o som da guitarrinha Manda pra você Piling, piling, piling Toca a pesadinha Menina Vou tocar a pesadinha É piseiro, é piseiro Marquei os paredão, fizeram os paredão Estoura tudo papai que eu tô chegando Faz dança gatinha, ouçando a guitarra Dança gatinha, ouçando a guitarra Dança gatinha, ouçando a guitarra Manda pra você Toca a pisadinha Homem do Moreno Toca a pisadinha Homem do Moreno Toca a pisadinha Toca a pisadinha Toca a pisadinha Toca a pisadinha É o solinho de Elisales, papai Esse é Rodrigo nas teclas Estouradinho, estouradinho é ele Piseiro bom É o rei do piseiro, amor Você sempre fala por aí que não Juro até de perdão seu coração Mas na madrugada Você sempre fala por aí que não E você sempre fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só uma louça e uma distração Eu era só uma louça e uma distração No copo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas só sentindo falta Dá como uma rotada Jogou pela casa O cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Vai na madrugada E viu que tava errado Tá sendo desprezada Louco pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Marquinhos, paredão Zé Luiz, paredão São estourados, papai Vai, vai Pensa os cabra nota 10 Esses daí, viu Paredão mais ousado E um terremoto sem noção Piseiro, irmão O lerão está na pastora Mais sucesso Olha o piseiro Oh, piseiro bom É piseiro Fui no corrom Tão avançado nada E todo mundo dançando Molim, molim O réper com a novinha no canto Saiu rasgando no salão No miudinho Com os minutos Se eu viro cochichado No agarrado o velho Vocês Tu tá Tu quer? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho de novo, não Tu tá Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, vai Tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Dia 12 Agarrado o velho de novo, não Tu tá Tu tá Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe que aqui tem Tu tá Quer? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, quem sabe que aqui tem Zé Luiz Paredão A restaurar de São Paulo, pai Bota pra adorar, menino Vai 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 Marquinhos Paredão Pense no Cabra Guerreiro Tu é sucesso É piseiro É piseiro É piseiro Ô piseiro bom Joga pra cima Joga pra cima Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu não valo nada E hoje já rola a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego pra pertinho dela Sumo ela de vezinho Ela vem em minha praça E é pra paredão E elas não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ó, ó, vou fazer E quando eu chego lá em casa Bota furando o seu doidinho Vai É piseiro É piseiro É piseiro É piseiro É pra pisar mesmo E o que é que o bicho é pesado Vai Bota furando o menino Bota furando o menino Ui, menino Só mais um rodinho Só mais um rodriguinho Pra dançar até menino É piseiro É piseiro É piseiro Fiseiro bom O espinhaço O espinhaço O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Vá O espinhaço do véi Meninas O espinhaço Mais forte, mais forte Pra ficar bonito O espinhaço do véi Vocês O espinhaço do véi O espinhaço do véi Quebrou, olha o véi O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi O véi tá bom, tá? O véi tá bom 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 Quero ver o grito das catinhas Joga pra cima minha banda Filma do Zé Luiz É só lá, rapaz Zé Luiz Parei, não pago, toca menino Yes, tu De novo Vocês cantando junto comigo Pra ficar legal O espinhaço O espinhaço do véi Zé Luiz Filma tudo Filma tudo Filma tudo Zé Luiz Pareidão O espinhaço do véi Vocês O espinhaço O espinhaço do véi Sobe O espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço O véi tá o quê? O véi tá o quê? O véi tá bom demais O véi tá bom O véi tá bom O venta, o venta Bora balançar minha borda É piseiro O rei do piseiro chegou, papai Chegou pra bagunçar Mais sucesso Quero mil gritos, gritos, gritos de vocês Pra cantar junto comigo fica lindo Para ficar com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender Últimas que você quer Larguei tudo que eu amava Só por causa desse amor Uou, uou Pra ver meu amor Uou, uou Pra ver meu amor Uou Ai, ai, ai Ai, meu Deus O rei do piseiro, o Bruno Drisco Chegou, capeta, calmo junto, papai Daquele jeito, moleque Cheguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade Abandonei minha cidade só por causa de você De você que eu não consigo entender Você não se satisfaz Oi, o merengue, oi, o merengue Uou, uou, uou Uh, uou, uou Uh, uou, uou Briguei com esse mundo Briguei com, briguei com esse mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade só por causa de você O demais que você quer, não consigo entender Você não se satisfez quando eu passo por você Vai menino! Balança, balança! Pra ver meu amor Pra ver meu amor Pra ver meu amor Pra ver meu amor Cajazeira, meu Deus do céu, tô gostando de coração Chama mais uma rodinha Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem gostando, vem, vem, vem devagar Cheguei pra bagunçar, cheguei pra fazer você dançar Ó, ó, assim ó Romildo mandando o Brasil e na safada Presta atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Nossa amigo que que eu e só estourado, hein? E balançar Perereca não pode parar Perereca tem que... Web, Web, Web e te rã, rã Web e te rã, rã É o meu do que tá lã, rã O papo se ligou E ela esfrega perereca Esquima cheio do Alatim Frega, esfrega, esfrega Frega, esfrega perereca Frega, esfrega, esfrega, esfrega Ela esfrega perereca Frega, esfrega, esfrega, esfrega Frega, esfrega, 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 esfrega Um, dois Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Devagarinha, devagarinha Segura, segura, segura Vai com calma Vai com calma Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, vai, vai Pererica não pode parar Pererica tem que balançar Pererica não pode parar Aqui o sistema é bruto, as paredes se balançam Pererica não pode parar Pererica não pode parar Pererica tem que balançar Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Mais um grave e bate o rabo e tá balançando Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, vai, chama Rodriguinho Oh, caixaceira no Gabão Papai É estourado demais, menino Chupa mais uma, papai